Muito bem, caros Padawanas, hoje nós vamos continuar com o nosso pequeno projeto em Elixir, onde nós vamos receber uma requisição HTTP e vamos produzir uma resposta HTTP por meio do que em Elixir chamamos de Transformations, ou seja, nós vamos fazer transformações. Por que isso? Porque, como eu mencionei antes, no Elixir os dados são imutáveis. Então você não simplesmente altera o valor do dado, você cria dados novos. Você transforma esses dados até chegar no resultado que você quer. Nós vamos iniciar com uma requisição semelhante ao que está na tela, onde nós vamos receber esses dados aqui, e vamos gerar essa resposta que está aqui embaixo. Então, supondo que eu recebi uma requisição que é um GET, e está solicitando esse recurso nesse PFT, nesse caminho aqui, o books, barra books, no HTTP 1.1. Host, temos esse host, temos esse user-agente, temos o accept, temos a linha que separa o body, não temos nada do body. A resposta vai ter que ser essa aqui. Então, como que eu vou fazer para chegar deste ponto até neste ponto com Elixir? E à medida que nós formos fazendo essas transformações, eu vou mostrando para vocês alguns recursos interessantes que nós temos. Nesse momento, nós vamos usar aqui o Livebook, onde nós vamos testar as transformações, testar várias coisas que a gente quer fazer, consultar para ver se determinado recurso existe, não existe, como nós podemos fazer. Aí depois a gente joga isso para o código lá no VS Code. Vou relembrar com vocês aqui, como é que é uma requisição no padrão HTTP. O formato HTTP é assim, é muito simples, na verdade, né? HTTP 1. Ele é todo texto, ele é todo string, onde na primeira linha você tem aqueles dados ali da requisição, na segunda linha em diante são os headers, depois dos headers você vai ter uma linha em branco, e depois dessa linha em branco você vai ter o body para as requisições que necessitam de body, no caso post, né? Como que eu faço para atribuir uma string no Elixir? Vamos começar com uma atribuição simples, depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu criei aqui uma variável, requestN, onde eu fiz essa atribuição começando com três aspas duplas. Isso aqui, para quem mexe com C Sharp, seria semelhante a colocar um arroba aspas. E aí, dali para frente, eu posso fazer uma string com saltos de linha para terminar com aspas. No Elixir a gente faz assim, a gente coloca três aspas duplas, saltam a linha, a string começa a partir dali. E aí vai até onde a gente quer. E aí, muito bem, eu fiz essa atribuição aqui, agora eu quero ver o resultado disso aqui. Se eu simplesmente clicar aqui no Evaluate, ele vai executar isso aqui, e vai me mostrar aqui embaixo o resultado do que ele executou. É como se esse quadro aqui fosse uma função, e o resultado disso aqui é o resultado da função. Lembrando que no Elixir, o resultado da função, você não tem um result, você não tem um return para indicar qual resultado você quer. Não. No Elixir, o último comando dado dentro de uma função é o resultado da função. Então, qual foi a última coisa que eu executei aqui? foi a atribuição do requestN. RequestN igual a essa string. Então, o resultado disso aqui é o conteúdo da string. Está aqui embaixo. Por que eu chamei de requestN? Porque é comum quando eu faço uma atribuição de uma string de múltiplas linhas no Elixir, salto de linha, ele é marcado pelo carácter barra N. Veja aqui embaixo que você tem um barra N, barra N, barra N, e barra N, barra N, que no final fica a string, tem esse salto de linha da última linha e mais uma linha em branco. Correto? Mas é comum quando você está trabalhando com o Windows, se você está em um editor de texto, por exemplo, você ter barra R, barra N, que são os dois caracteres que marcam o salto de linha no Windows, que é o Line Feed, CRLF, Carriage Return e Line Feed. Então, esses dois caracteres marcam o final de linha. Eu tenho como fazer isso aqui no Elixir, fazer uma atribuição com esses dois caracteres, né? Eu posso fazer uma atribuição direta, onde ao invés de eu colocar a abertura da string com os três aspas assim, né? Eu simplesmente coloco aspas duplas e coloco o meu salto de linha aqui, ó. Mano aumento. Posso colocar assim, barra R, barra N, barra R, barra N, barra R, barra N. Opa! Se eu fizer uma atribuição desta forma, eu vou ter um resultado semelhante, ó. Só que o separador de linha é o barra R, barra N. Agora, como é que eu faço para ver isso aqui, na representação de string dele, como se estivesse dentro do editor de texto, né? Porque aqui, ó, está com o barra R, barra N, e aqui, barra R, barra N. Aqui está com barra N. Eu quero ver isso dessa forma aqui. Uma forma simples que a gente tem é usando o puts. IO.puts. Vou executar ele aqui, ó. Veja aqui. o último comando dado nesse quadro foi o IO.puts. E o IO.puts, ele mostra, ele exibe, é como se fosse um print, né? Ele exibe o conteúdo de alguma coisa. É variado. Mas o resultado da função IO.puts é um dois pontos ok. Por isso que o último comando aqui é um dois pontos ok. É a última linha aqui é um dois pontos ok. Por quê? Porque é o resultado do último comando dado. O resultado desse comando ou dessa função é um dois pontos ok. O que essa função faz? Ela mostra alguma coisa na tela. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Puts, barra N. Puts, salto de linha e aqui está marcar meu início do meu request. Puts e quest. Ele mostrou o request aqui, ó. De jeito que eu atribuí. Veja que vai ter uma linha a mais aqui embaixo antes do antes do Prá sim, prá sim, prá sim. Uma outra forma da gente ver o conteúdo de algo é com o inspect. Vou jogar ele aqui, ó. O IO.inspect. Veja o que ele faz. Vou jogar isso aqui. Ele me mostra aqui, ó. Exatamente o conteúdo da mesma forma que é mostrado quando é só o resultado da função. Ó. Esse é o resultado da função. Quando eu dou um IO.inspect, ele me mostra o conteúdo. Para que eu veja que ele não está fazendo um Puts, né? Ele está fazendo um inspect. Então, o resultado que ele mostra aqui, o display que ele dá, é o conteúdo no formato byte a byte, vamos dizer assim, ele mostra barra N, barra N, está vendo? Mas o resultado do IO.inspect é o próprio conteúdo que você está dando aqui. É isso aqui. Então, uma coisa é o que ele executou. O que essa função faz? Ela me mostra o conteúdo de uma variável aqui. Está certo? E qual é o resultado do IO.inspect? É aquilo que você pediu para ele exibir. Interessante, né? Interessante isso aqui. Então, se eu comentar ele aqui, a gente tem isso aqui que é o resultado disso aqui, que é a mesma coisa que o IO.inspect. Agora, veja a diferença, né? Do Puts para o inspect. O Puts, ele me mostra a representação da string, como, de fato, ela é como se estivesse no editor de texto. O barra N estará aqui representado pelo salto de linha. O inspect, não. O inspect, ele me dá o conteúdo byte a byte sem fazer salto de linha, sem fazer a representação como se estivesse no editor de texto. Colocando barra N aqui. Ok? Vamos ver a diferença disso aí para isso aqui. Eu vou pedir o inspect do request do request RN e do request N. Veja que tem a diferença aqui, o barra R e o barra N e o barra N. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque agora nós vamos tentar decompor o request. E aí o barra R Abertura